Mais um, deixa eu ver. Preguicinha. Quem você tinha preguiça? Ai, que pessoa chata. Não sei, pode dar pra mesma pessoa ou não, né? Pode. Pode? Claro. Mas será que precisa? Precisa. Aproveita a oportunidade. Aproveitar, né? Preguiça. Ai, que preguiça. Que cansaço que eu tinha. Eu tinha realmente preguiça da Bia, não dava. É Bia? É, mas assim, também. Preguiça. Preguiça. Não dava. Quem foi? Yasmin ou Vanessa? Yasmin. Yasmin, por quê? Preguiça. Porque é uma pessoa que começou fria, depois eu achei até que ela deu uma mornadinha, mas depois logo voltou pro estado de gelo dela e sempre jogando ali pelas laterais, ali, meio que, sei lá, quase um gandula já, né? Só pegava a bola pra chegar aqui no ouvido do jogador e falar uma besteirinha, algo que ela via, assim, que ela achava que podia falar pros outros, mas não era nem pra ajudar a pessoa, era só pra se fazer de amigo daquela pessoa. Porque depois também ela poderia estar facilmente falando mal daquela pessoa a quem ela tava tentando vigia que tava ajudando naquele momento. Um jogo, assim, meio esquisito. Deu preguiça. E por que que tu não expôs o jogo dela lá dentro da casa? Então, eu, cara, a minha meta era pegar a liderança. Eu juro que, assim, ela tinha ido direto. Porque o líder tem o privilégio de colocar alguém no paredão e essa pessoa não sai de lá. Mesmo que ela pegasse um bate e volta. Então, eu juro que eu queria algo muito assim, sabe? Se tu pegasse o líder, botaria ela. Ah, bom saber. Aí não vai dar mais. Contente. Boca de sacola. Boca de... Ah, falava demais. De jeito, né? Falava demais. E é muito blá, blá, blá. Como não? Não tem como, né, meu amigo? Eu acho que esse é o 70º boca de sacola que o Bim recebe, tá? Que o Bim recebe. Eu joguei, ele parece que já tem umas ali dentro, né? Tem uns 15 boca de sacola aí dentro. Pois é, o Bim, ele é terrível, gente. Eu acho que é assim... Eu acho que ele não vê maldade nos comentários que ele faz. Isso não vai ter problema? Eu vou falar. Aí ele vai ali, solta uma coisa lá. Daqui a pouco você responde ele aqui. Ele acha que isso não vai ter problema eu levar de volta. Aí ele vai lá e leva. Então ele fica nessa, ele fica nessa. E nessa ele acabou até se tornando o jogador silencioso que ele disse que eu em algum momento estava. Nem eu percebi isso. Eu não sabia se eu era tão silencioso. E essa fofoca é muito perigosa. Essa fofoca do telefone sem fio, né? Dentro do BBB é muito perigosa. Se eu fiz uma palavrinha que você fala a mais do que a pessoa de fato falou, nossa, já era um caos. E o Bim estava em todas as fofocas. Todas. Todas as intrigas. O Bim é Maria Fifi, gente. É. Por isso que eu não concordo de você dizer que ele é um jogador silencioso. Porque tem uma coisa que o Bim não fazia, era ficar em silêncio. E abra bem. Aí você tem um ponto, como tira a pele. Agora o último. Deixa eu lembrar qual que é. Deu ruim. Deu ruim. Uma pessoa que deu ruim. Já está dando e cara de que vai dar ruim no BBB 24. Começou até bem, mas... Hum... Ihhh... Xiiiis. É. Começou bem, mas o Nego Caldo entornou. Começou bem, mas o Caldo entornou. É. Acho que... Não, não começou tão bem. Começou mal. Esquentou. O que é que tu ia botar? Fala aí. Eu do Rodriguinho. Mas ele não começou bem. Ele não começou bem. A gente teve que ajudar ele a se encontrar. Enfim. Vai. O Marcos também não começou bem. Bora. Vou te botar um arregão aqui. Não, não. Calma aí, gente. Eu só não quero... Cara... Quase, hein? Botou na hora. No limite. Eu não sabonetar. Eu não gosto de sabonetar, não. Esse é outro programa. Botou na hora. Vocês sabem que eu não gosto de sabonetar. Vou botar no... Mas é difícil. Você acha que a Vanessa está dando ruim? Acho, acho, acho. Ela... Ela... Enfim, faz lá as noções de jogo dela e tal. Daqui a pouco ela volta atrás. Muito... Com uma forma muito rápida que a gente não entende. Ela tem um poder, um superpoder de não dormir muito, né? Então, ela consegue desenrolar muitos assuntos ao longo do dia. E ela muda de perspectiva muito rápido. A gente não consegue nem muito acompanhar isso. Então, ela tenta se manter bem com todo mundo. Então, assim, no começo apareceu uma coisa que poderia estar indo bem. A princípio, para ela, poxa, Vanessa, você é tão legal. Só que depois a gente começa a achar até que ponto uma pessoa pode ser legal com todo mundo o tempo todo. E aí, isso já começou também, assim, a incomodar muito a gente. Eu confesso que, nesse primeiro momento, eu não votaria nela. Ela me deu umas palavras que me ajudaram lá no início do jogo. Então, como pareceu que, de fato, ela não me atacava, ela não era um problema para mim. Eu tinha muitos problemas para resolver já. Eu falei, não, não vou... Talvez ela ficasse mais para frente. Pois é. Mas você não quer mexer no seu...